O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? Qual é uma barrica? 544 Acima do dragão É o Brasil? 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 Olha aí, tá pegando a bomba aqui Tem ela na mão aí? Olha aqui Tem ela na mão aí? Olha meu filho Tem ela na mão aí? Tem ela na mão aí? Olha ela, olha a banca aí Olha a banca aí, olha a banca aí, meu Deus Olha a banca aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.